Fala pessoal, aqui que nem fala o Gabriel, trazendo um novo vídeo dos personagens Rizel reagindo ao rap do Arthur, se gostar deixa o gostei e compartilhe com os amigos, o link do vídeo está na descrição com mais, valeu, falo e fui. O que são esses quadros no meu caminho? Eles tentam me impedir, só que rápido eu dou um jeitinho, olho no fundo dos seus olhos, vejo bastante temor, mas perdão, a minha faca escorreu. Quadro Elementar, dragão em mim, é meu começo após o fim, quando tempo luta, Arthur Lewis, saiba que é o som, quadro Elementar, dominado, traiçoeiro, arrogante, rigoroso, não é ameaça, eu aviso, eu vou te pegar, Lucas, sua equipe, E o fim, por quem devo lutar, Arthur Lewis, saiba que é o som, quadro Elementar. Ei, não, não sou mais nútel, tira minha máscara, eu volto pra casa, minha família, há quanto tempo posso reencontrar, não mudaram nada. Perdoa a grosseria, você é o príncipe, eu não faço ideia, é que meu tom tenta engrossar quando alguém fala merda, é data notícia, um novo continente, e na academia eu preciso tomar meu lado divergente. Com uma espada, do comitê disciplinar, com a missão de botar, alguns dos meus alunos na linha, ensinaram o professor babaca a reensinar, e tomar do seu lugar, se preparem pra aula dormir. Na minha frente, Lucas faz, ele não muda nada, de repente eu vejo a mim, intensa se libertar, sabe eu nunca deixarei, algo fosse ser machucado, sabe eu nunca quis brincar com as suas emoções, você poderia me esperar. Quase todos morreram na dança ou por minha rogaça, vejo um inimigo forte ao bolso de matar o lance, e as últimas palavras preenchidas de dor, já tinto os meus olhos, sua vida acabou. Nossa vida, minha mente, eu vi na minha frente, ela ia morrer, ela não queria morrer. Percebi que ser só forte não é suficiente para os proteger, tenho que ser muito mais que forte. Tardagão em mim, é meu começo após o fim. Por que em tempo lutar? Arthur, eu ir, saiba eu sou o quadro elementar. Tô mimado, traiçoeiro, arrogante e recobate, não é ameaça, eu adiço, eu vou te pegar, Lucas, vai que o fim. Por que em tempo lutar? Arthur, eu ir, saiba eu sou o quadro elementar. Eles cobram sobre divindades, e uma coisa é certa, o mundo está mudando. Eles não são deuses, as churas na verdade, aos poucos uma grande guerra vai se iniciando. Será que eu tô pronto pra guerra? Eu preciso de uma meta. Espera, time, escute, eu vou te falar a verdade. Eu acho que eu amo sua neta, pra poder proteger ela. Sinceramente, quero que se fadam todas as divindades. Na minha antiga vida, era um grande guerreiro e uma péssima pessoa. Não era bom com sentimentos, eu matei muitos atores. Agora luto pelo sorriso de quem tá do meu lado. Mas eu não imaginava o caos que na minha ausência foi causado. Espera, Lucas X, o que você fez? Seu tabu em téssia, graças a Deus, ela tá bem. Você é feira ou ela? Tá, Lucas, eu acho que não dá mais. Você é tipo um inseto que mostrou ferro demais. Esse é o estádio vazio, a amargura preenche o coração tão sombrio. Você vendeu sua alma por poder, pra poder me vencer. E eu ainda sou mais forte que você. Com um pequeno e prajo, digo, olhando de cima. Só que sem seu braço, você fica menor ainda. Que essa dor te acompanhe por toda a eternidade. Não implore, gravidade. Pelo conselho, te dou como assassino, serei preso. Acho que vou ficar fora um bom tempo. Então, pais, preciso contar algo para vocês nesse momento. Ei, pais, eu não sou seu filho, vim de outro mundo. E mesmo que não possam mais me amar agora. Independente de ser, eu agradeço por tudo. Adeus, agora eu vou ficar um bom tempo fora. quadra elementar, tragão em mim. É meu começo após o fim. Pouquem tempo luta, Arthur é o fim. Saiba, eu sou o quadra elementar. Dominado, trai, suero, arrogante, rico, tilão. É a meia, se eu avisa, eu vou te pegar, Lucas, vai. Desculpe, porque em tempo lutar Arthur é o índice Saiba, eu sou o quadrilho em lutar